Música Que droga é esse que treme tudo é a branca de neve O que é que treme tudo é a branca de neve E aí mané Em terra de caminhão F-250 também toca F-250 branca de neve Cantona Que droga é esse que treme tudo é a branca de neve E aí 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 O mais é que eu vou te dar um barco de água. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.